Olha só pessoal, toque secreto pessoal, lingerie, vou passar pra vocês essa mercadoria aqui dessa loja Vocês vão ver que coisa mais bonita aqui pessoal, olha só aqui E o precinho, o precinho pessoal, vou logo passar pra vocês pra não perder tempo, olha só que lindo Pessoal, tem o baby doll aqui como é bonito, tem a lingerie aqui lindo demais E o precinho que eu passo a você pessoal, de varejo 17 reais, atacado aqui 16 E pessoal, atacado, pedido mínimo de conjuntinho aqui, apenas 10 conjuntinhos em pagamento em pico, hein pessoal Ou seja, a partir de 10 peças, a gente tá entregando pra todo o meu Brasil, olha só que lindo Esse aqui, 15 reais, o varejo dele tá 16 E esse aqui, ó, como vocês estão observando, 19 varejos e 18 atacado, 10 peças, preço de atacado, um mais lindo que o outro Deixa eu passar pra cá pra vocês verem a diferença, olha só que lindo aqui Olha só como veste bem aqui, deixa eu arrumar o... Olha só que lindo aqui pessoal, um espetáculo aqui O precinho aqui pessoal, como vocês estão observando, tem essa rendinha aqui, ó, caindo Olha só, a calcinha aqui é muito bonita, ó, tem essa rendinha do lado Olha só, essa aqui de novo Muito linda mesmo, eu imagino de ter a outra, bem trabalhada Deixa eu ver por trás como é que fica aqui pra vocês terem uma ideia Olha só que espetáculo Show de bola pessoal O precinho aqui pessoal, que eu passo pra vocês 15 varejos, atacado, 14, atacado mínimo, 10 conjuntos, o pagamento em dinheiro no Pix pessoal E esse daqui, esse do meu aqui, o varejo 15, 14 atacado a partir de 10 conjuntos E esse daqui pessoal, 15, 10 peças, atacado 14 reais Olha aí, um mais lindo que o outro Sem falar pessoal, que a gente tem essa variedade enorme aqui em cores Olha só, pra vocês ir observando aqueles aqui Várias cores Mas são quantas cores ao todo aqui, dessas mercadorias? Quantas cores? As 20, né? Umas 20, né? Olha só pessoal, isso aqui dá um sim, ó Que coisa bonita aqui, o diferenciado Pessoal, aí vem com boas, né mãe? Bem reforçado, uma coisa diferenciada Olha só A numeração que você tem, ele é tamanho único? P, N, G e G Pessoal, P, N, G e G Tem pra todos os públicos, pessoal Todos os tamanhos Tá aqui em várias cores Pessoal, eu vou passar pra vocês também o estragão da turma aqui Que eu tenho certeza Que vocês vão lá, acompanhem a turma aqui Vão escolher a dedo Aquelas que vocês vão levar pra sua casa aí, pra sua loja Expor aí nas suas No seu ventinho, nos seus manequins E deixar bem bonito E com certeza fazer o cliente repetir a compra aí Em várias vezes E levar a família toda, pessoal Olha só aqui gente, deixa eu passar aqui pra vocês verem Pessoal, aqui é o ponte É Toque secreto, lingerie Esse é o ponte Vocês viram o preço ali, que é o mostuário A gente trabalha com Com lingerie Em variedade, né pessoal Vamos lá É excursões transportadoras, né pai A gente vir Pronto, tá aí a informação Pessoal, olha só Toque secreto, lingerie Tá aqui Vou passar o estragão da turma Vocês vão ligar e vão pedir, tá bom A partir de 10 peças a gente tá entregando Pessoal, lembrando aqui é a loja da fábrica, pessoal E estamos localizados aqui no Modescento Santa Cruz, tá bom É Ó, toque secreto Vocês vão entrar em contato com o Deise Oliveira O telefone que eu passo pra vocês aqui, pessoal Embaixo É 81 Pernambuco 92 39 82 13 Quem quiser vir aqui, pessoal Rua Cá, Setor Laranja É a loja aqui, 14 E o estragão da turma tá aí embaixo Vocês vão lá A acompanha, vocês vão acompanhar A dedo aqui, pessoal É isso aí Pessoal, lembrando Ao comprar, eu pedi Distribui através desse canal Pra enganar um carinho Nosso conhecido hoje Leve assim pra quem tá começando Montar sua loja Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar pra gente Porque aqui a gente é fábrica Olha só que lindo aqui Pessoal, a gente tá aqui Localizado No Setor Laranja Na loja 14 E aí Sim, sim.